O desempenho do Bolsonaro ontem no Jornal Nacional foi tão ruim que o próprio Bolsonaro ficou chateado com o seu desempenho. Ele deve ter chorado, jogado dentadura em todo mundo ontem à noite. E a situação fica pior porque, segundo informações do site Metrópolis, lá no submundo da campanha, o Valdemar Costa Neto começa a fazer movimentos mais contundentes em direção ao PT, abandonando o Bolsonaro, fazendo aquele processo de cristianização. E você acha que o desempenho do Bolsonaro foi ruim no Jornal Nacional? Coloque nos comentários, quero saber a sua opinião. Deixe seu like e quando será o abandono do PL com o Bolsonaro? Essa é a grande questão do momento. E como vocês sabem, o Bolsonaro participou ontem do Jornal Nacional e foi um desempenho horroroso. Como vocês bem sabem, ele não atingiu os objetivos dele. Vou deixar o link aqui no card. E hoje, o Bolsonaro começou a chorar as pitangas. Falou que o que ele passou no Jornal Nacional foi uma inquisição. E, principalmente, ele disse que ser presidente da República é um saco. Mostrando que, de fato, o Bolsonaro não gosta de ser presidente. Ele não tem mais motivação para lutar pelo cargo dele. E, como eu falei no meu vídeo hoje, pela manhã, não há mais energia para o Bolsonaro. E ele fisicamente demonstra isso, porque ele está com manchas psicossomáticas no rosto dele. Ou seja, o corpo dele já está reagindo contra o estresse e a tensão que ele passa. E, já que ele não gosta de ser presidente, já que ele não gosta, nem consegue, não tem energia a mais para brigar, para reagir às pesquisas de intenção de votos, ele joga a toalha. E isso faz com que o Valdemar Costa Neto olhe para o Bolsonaro, saiba que ele já, sabe, que já perdeu. E começa a fazer sinais cada vez mais fortes em direção ao Lula, conforme foi mostrado pelo site Metrópolis hoje. E, como nós já estamos especulando, há um bom tempo. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui falando do processo de cristianização, que é o termo político para abandono. Quando o partido, o próprio partido, abandona a candidatura do candidato e começa a se aproximar do adversário. Como o PL, aparentemente, está fazendo com o Lula, link aqui no card. E se você está aqui, eu quero que você se inscreva no canal agora. E como que está sendo essa aproximação do Valdemar Costa Neto com o Lula? Porque o Costa Neto tem o objetivo de fazer 60 a 70 parlamentares, uma bancada imensa. O objetivo do PL não é fazer Bolsonaro presidente, mas sim fazer uma bancada grande. E o Costa Neto, ele sabe muito bem que nessa composição que o Lula está fazendo, ele pode ficar de fora ou ter menos poder. Então ele está usando o Bolsonaro, assim como o PP está fazendo, para conseguir a maior quantidade de cargos possíveis nesse momento. Porque depois fica difícil você tirar esse pessoal desses cargos. É como se fossem aquelas cracas que ficam em cima das baleias. É difícil de arrancar aquilo. Então o PT não vai ter opção, se não trazer o Costa Neto para dentro do governo, porque ele vai estar tão ali penetrado no governo que vai ser difícil ele fazer isso. Então esse é o objetivo do Costa Neto e ele já começa a fazer acenos para o Lula nesse sentido. E o Bolsonaro, apesar de todos os aliados falarem que ele foi bem, ele sabe que ele foi mal. Porque ele não esperava as perguntas iniciais do William Bonner. E isso fez com que o Bolsonaro fosse pego no contrapé. Ele teve que jogar na defensiva e teve que se controlar para não perder as estribeiras. O que para ele seria péssimo. E o objetivo era não perder as estribeiras. Mas ele não cumpriu absolutamente nada do que havia sido orientado para ele fazer. Ele não falou com as mulheres, ele não falou com os mais pobres, ele não falou das realizações do governo. Ele teve que mais se defender do que apresentar os seus feitos do governo que foram muito poucos. Então mais uma vez nós percebemos que foi um fiasco e o Costa Neto também percebeu. Quem falar que Bolsonaro foi bem no Jornal Nacional está delirando.